G1 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 Fala pessoal aqui quem fala com vocês é o link para vocês e está no lp npm play isso não é só galera com mais um vídeo aqui de cup em rede é isso mesmo e um vídeo bem diferente por sinal né nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como que vocês vão colocar a barra de vida do boss no jogo através de um mod bagulho aqui vai ser sinistro basicamente galera o seguinte tá vocês vão vir aqui no link que está na descrição tal é o primeiro link da descrição e vocês vão baixar esse arquivo aqui tal drop box podem entrar aqui não tem vírus a e boa feito isso baixou bagulhinha aqui vocês vão ganhar esse arquivo aqui ó beleza cup rede boss hp né se liga só e vai ter essa pasta aqui galera se liga só aqui a gente tem essa pasta que se vocês nem usar tá só um arquivo só que vocês que está aqui pra ler mas o era esse aqui é ensinando é como que vocês vão colocar o mod lá dentro basicamente o seguinte a gente tem duas pastas aqui ó naturalmente que acontece se você está usando cup rede versão craqueada versão sabotada vocês vão entrar nessa pasta aqui se você está usando o que eu pedi no seu pc você comprou o cup rede na steam então você vai entrar nessa pasta aqui tá basicamente é o seguinte vocês vão entrar aqui na pasta e vão colocar assim a minha versão é a versão hackeada né que a versão craqueada vou entrar na pasta aqui que eu pedi data managuer e vão pegar esse arquivo aqui ó e vou dar um control c nele tá copiar aí vocês vão pegar o bagulho simples galera e a mesma coisa do mundo nem praticamente vocês vão entrar lá na sua no seu jogo né já fala passem vai colocar que abre local do arquivo né no seu cup rede tá aqui né cup rede vão entrar aqui que eu pedi data managuer aqui vou excluir esse primeiro arquivo aqui tá lembrando tá antes de mais nada esse arquivo aqui vocês precisam é copiar ele pra uma área que da área de trabalho tá esse arquivo que aqui saque o arquivo original do jogo eu não vou fazer isso porque já fiz tá vamos colocar você vai dar um control c aqui copiar o meu já está aqui é o cup rede esse aqui é o arquivo original beleza porque você precisa desse arquivo para voltar o jogo a sua função normal tá então vocês vão pegar aquele arquivo lá vou copiar para cá vão fazer uma pasta aqui na área de trabalho vão copiar para cada efeito isso você copiou a pasta deixa só fechar não vai ficar muita coisa aqui feito isso vocês vão fazer o que vão chegar aqui deixa só fechar tudo se não vai dar melhor pra caramba vai vir aqui ó abrir o local do arquivo de boa vim aqui cup rede data managuer aí vocês vão pegar esse arquivo aqui eu vou excluir tá lá aquilo que eu falei pra vocês copiar lá não excluir a pasta que eu peguei de vai dar um colar aqui beleza continuar feito isso já está com o mod da barra de vida do bosta já pode iniciar normalmente o seu cup rede aí que já vai tá com a barra de vida logo é bem simples aqui vou mostrar também como que vocês vão fazer vestir tá vestir obviamente igual meu meu dark souls aqui não vai aparecer abrir o local do arquivo né não aparece com dark souls ele é original e o meu gta também que vocês vão fazer vou entrar lá na sua steam vai entrar lá na sua biblioteca de jogos né aí vocês vão colocar aqui ó segundo botão propriedades e vão abrir tá suponhamos que aqui fosse o cup rede é vocês vão aqui até geral coloca arquivos locais e navegar pelos arquivos locais beleza aí aqui como se fosse o cup rede eu tô dando um exemplo da idade porque eu não tenho que pedir original e usa a versão sabotada né o que acontece aí você vai fazer a mesma coisa aí feito isso e fez esse para lá vem aqui você vai entrar lá na pasta é lá onde que tem o seu cup rede né normal cup de data managra e vocês vão colocar vão copiar para cá tá esse arquivo que vocês fizeram da hoje na descrição deixa eu só fechar que vocês verem porque ela se liga se você igual falei no início do vídeo se você tá usando a versão assim você pega esse arquivo aqui ó dá o control c tá e coloca lá naquela pasta lá lá na pasta onde que eu falei é a mesma coisa do mundo mesmo no que mundo é que se esse esse bagulho aqui esse modo ele funciona também na versão da china como nessa aqui lembrando tá eu vou fazer a forma você tirar o mole também vão iniciar aqui rapidão sem calor bem fácil é a mesma coisa do mundo nem a mesma coisa a mesma merda deixa eu colocar rapidão aqui 1280 mas eu vou deixar assim eu vou vir aqui tá eu era eu sei já vai ter a barrinha do boss já tá em qualquer voz do jogo a gente está na ilha 2 vão enfrentar um pouco do palhaço aí galera qualquer voz do jogo já vai ter a barrinha de vida tá no caminho regular mesmo só você ver a barrinha em ração rapidão mas não tem corte não aqui aí ela era boss vida tá vendo a vida do boss está ali aí você a normal ó vai tirar dano dele normalzão vai tirar dano pra caramba ó lá ó obviamente quando chegar no fim a barra do boss ele morre beleza e é gg no bagulho ó lá ó lá ele vai trocar de forma vai vai tomar mais dano normal né normal no bagulho ó lá fez isso aqui é de boa se dá pra matar ele aqui um raud só pra mostrar pra vocês só o modo de ação safado do caramba foi pro outro lado então é isso tá galera valeu todo mundo aí tá que deixou lá aqui quem se inscreveu aí tamo junto lives todos os dias pode ser bota que só vocês verem se inscreva no canal que é top menino a meta teve isso lá e galera bora lá em só pra vocês verem só tá tá e normalmente galera bota vai morrer ea barra dele junto tá só que eu tô numa posição meio desconfortável aqui ó o tomadão pra caramba aqui ó lá beleza então é isso galera valeu a todo mundo aí nessa delícia agora vou mostrar como que vocês vão tirar tá essa barrinha aí essa barrinha que essa barrinha que era não pode ser usada né obviamente em speedrun beleza normal matando aqui marginal a menos boa aí para tirar o mod galera é o seguinte deixa só sair do jogo aqui normal vai pegar nossa memória está contrário se liga só mesma coisa vocês vão pegar vão pegar o arquivo original lá que eu falei pra vocês fazer backup né aí ó pega dá um copiar aqui copiou vai abrir lá o local do arquivo né do jogo cup reddata managder vai escolher esse arquivo aqui e aí vai dar um control v e a gg bom então é isso galera nos vemos aí no próximo vídeo ou na próxima live valeu e falou